A influenciadora digital Nazira Beyoncé publicou e comentou sobre alguns áudios que recebeu da esposa do homem com quem está a ter um caso e que neste momento encontram-se no Dubai a curtir. No vídeo é possível ouvir a suposta esposa do senhor com que a influenciadora tem um relacionamento bastante chateada e aos gritos. Vale lembrar que a esposa do senhor descobriu o relacionamento do marido com a influenciadora por causa de fotos partilhadas pela mesma em hotéis caros, almoços, em restaurantes e festas. Esse mesmo vídeo gerou bastante comentários nas redes sociais até chamou a atenção da empresária de Gizé dos Santos que fez um comentário sobre a situação. Vejam o vídeo e digam nos comentários o que acharam sobre esse comportamento da influenciadora sem esquecer de deixares aquele like. Então, vocês querem ouvir o áudio de uma... como é que é aquela... Ah, embaixadora do reino de Deus. Se não apareces aqui, se não apareces aqui, em 10 minutos, vai nos encontrar na polícia, na esquadra, porque vão subir, vão partir todo nessa porcaria dessa suíte. Se não apareces aqui, eu tô cansada. Aparece aqui em 10 minutos agora. Sofrerás, bebê. Aguenta a barra, bonita. Não é você já que é mãe de família, que é de aconiza, que é não sei o que, não sei o que. Aí, aguenta. Vai orar, bebê. Tá soando a pouco.